Olá galera, eu me chamo Cristina Thalita, faço parte do coletivo Garotas de Metal, juntamente com a Lenilda e a Raíssa. Pra mim, o que é ser uma garota na cena? Ser uma garota na cena é uma garota que apoia, que contribui, seja comprando material, seja indo a um show, seja divulgando um evento, organizando um evento, divulgando o lançamento de uma banda, comprando um visual. Pra mim, isso é ser uma garota na cena, é representar, é basicamente isso. Qual a importância que a mulher desempenha na cena? A importância que a mulher desempenha na cena é muito grande, porque ela está rompendo barreiras, né? O preconceito, que a gente sabe que, apesar de tudo, né? Mas que a mulher esteja conquistando seu espaço a cada dia, ela ainda existe. Então, ela é importante na cena, sim, pra contribuir, né? Com apoio, indo aos shows, apoiando a cena como um todo, né? Porque a mulher tem a sua importância, né? A mulher, ela tão só participa das maneiras como eu havia falado, mas também ela toca em banda, ela participa de zines, né? Contribui também, né? E de diversas formas, né? A mulher, ela é importante na cena. O que eu acho da minha representação? Minha representação eu acho importante, porque eu tenho uma concepção que cada um tem a sua importância na cena. Não existe o melhor ou o pior. Cada um contribui à sua maneira, né? Cada um tem a sua importância, a sua relevância, né? Dentro desse contexto. Então, eu acredito que eu sou importante também, juntamente com as outras meninas. E cada uma contribui, né? Tem a sua importância e tem a sua parcela de contribuição, né? Nesse cenário, né? Qual foi a pior e a melhor experiência, né? Que eu já tive dentro da cena? Vamos lá. A pior experiência, por incrível que pareça, algumas outras meninas vão se identificar, não foi nem na questão de som, né? De você ser, tipo, entre aspas, testada, né? Pra ver, né? Principalmente os caras, né? Alguns, né? Pra ver se realmente você conhece aquela banda, se realmente você curte, né? Ah, aquela banda, não sei o quê, do algo tal. E esse visual aí, é de que banda, né? Coisas do tipo. Mas eu não vou nem mencionar isso. Eu vou falar uma questão que ocorreu a partir do momento que eu comecei a participar, né? Do coletivo Garotas de Metal, né? As meninas vão saber do que eu tô falando, né? De comentários, assim, maldosos, com o intuito de denegrir, com o intuito de menosprezar. E coisas desse tipo, né? Mas, deixando claro aqui que a gente não vai se deixar, não vai deixar se abater por isso. Isso serve de impulso e deixa a gente mais forte pra gente continuar. E o ponto positivo que a gente conquistou e vem conquistando a cada dia o respeito e o apoio, justamente através do coletivo, né? Além do que a gente já apoiava antes do coletivo, já contribuía, que a gente faz parte aí da cena há um certo tempo. Então, isso é um ponto muito positivo, né? Que a cada dia a gente vai conquistando apoiadores e o respeito, em contrapartida desses comentários irrelevantes. E agora, qual é a postura que as pessoas têm com relação às garotas, né? Na cena, como eu havia comentado anteriormente, o que que ocorre? Por mais que o tempo passe e a gente vem conquistando o nosso espaço a cada dia, a gente sabe que o preconceito ainda existe, né? Mas que, apesar de tudo, a gente também conta com o apoio das pessoas, do pessoal, da galera. E, por incrível que pareça, às vezes o preconceito nem vem só da figura masculina, vem das próprias mulheres, né? Onde ao qual elas deveriam se unir, né? Porque a gente sabe que ainda assim o machismo existe. Elas deveriam se unir, nós devemos nos unir pra nos tornarmos mais fortes. Contra esse machismo que, infelizmente, ainda existe, né? Apesar de tudo. Mas que, a cada dia, a gente vai quebrar essas correntes, né? Digamos assim. Mas que a gente faz de um tudo, né? A gente procura pra se sobressair dessas questões, né? Do preconceito que ainda existe com relação à mulher na cena. O que as garotas deveriam fazer para seguir seus sonhos? Primeiramente, acreditar neles. Porque como é que você vai correr atrás de um sonho se você não acreditar nele? Primeiramente, você deve acreditar. Pra daí você criar, adquirir a determinação pra você correr atrás deles, né? Em busca do seu objetivo, né? Não é fácil, às vezes, dependendo do sonho que você tem. A batalha é árdua, mas se você não tiver força, buscar a força e, através dessa força, a determinação pra o que você quer, aí as coisas se tornam mais difíceis, né? Ainda. Então, é preciso isso. Determinação pra ir em busca e correr atrás. E o que é mais importante pra mim? O que é mais importante pra mim é o respeito, né? A sinceridade, porque elas andam em conjunto, né? Eu acho que nesse meio é preciso haver respeito, principalmente com a figura masculina, né? Porque, às vezes, tem alguém que confunda as ideias, que acha que você tá ali de brincadeira, que realmente você não tem um propósito, um intuito, que você não curte, né? Que acha que você tá ali porque namora alguém, que é mulher de alguém. E é preciso haver esse respeito e essa sinceridade, né? De realmente você apoiar e não apoiar com a segunda intenção, né? Você realmente apoiar porque você vê que aquele trabalho é honesto e é sério. E é isso, galera. Valeu aí, né? Pelo convite, apoio e até mais. Valeu! E é isso, galera. Valeu!